Tia, por que você não vai ao piquenique com a gente? Eu não vejo a graça que vocês veem num mato cheio de mosquitos, vento, água gelada. Não posso imaginar a combinação pior. Mas meu pai te convidou, né? Nem percebi. E mesmo que tenha convidado eu não vou. Eu acho um absurdo o Augusto levar o Guilherme pra um lugar tão arriscado como esse. Mas não adianta falar, ninguém ouve o que eu digo mesmo nessa casa. Mas o que é que tem, Tia? O que mal pode fazer pro Guilherme? Porque é um lugar cheio de pedras, cobertas de limo. Imagina, vocês podem escorregar, se machucar seriamente. Não tem nenhum recurso por perto. Por acaso vai mais algum adulto que possa ajudar? Não, só o papai e a Tia Livi. Até o seu Estevão ele dispensou, disse que ia dirigindo e que depois carregava o Guilherme. Minha mãe também ajuda, Dona Marta. Ela é muito forte. Deixa eu terminar isso, Dona Marta. Ficou com um pouco recheio. Eu nem falei pra senhora. Eu juntei todas as pérolas daquele colar que quebrou lá no quarto da Dona Laura. A senhora quer que eu bode pra consertar? No quarto da minha mãe? Que colar? Não, não é nada, Beatriz. É um colar meu. Já faz tanto tempo. Essa criatura agora deu pra confundir as coisas. Uma mania de se meter em assunto que não é da sua conta. Pê dos Caninos do Conde Drácula. Com todos os demônios do inferno, será que a mina enlouqueceu de vez? Sexto sentido Tem cor de vida O olhar Uma chance Pode sim. O meu amor, te acordei. O que é que tu achas? Mas que diabo está acontecendo aqui? Onde é que foram parar as minhas velas maravilhosas? É a minha cripta. Ela está parecendo uma boate. Que luzes são essas? Não ficou o máximo? Resolvi mudar toda a iluminação. Vi daquela revista de decoração. Aquela que é a última moda entre os vampiros norte-americanos. Você gostou, meu gelosinho? Odiei. Além do que deve ter custado uma fortuna. É, saiu meio caro, mas valeu a pena, não valeu? Não. E já que gostas tanto de novidades, pagarás por essas com teu próprio dinheiro. Bom, eu vou ver se consigo continuar o sono dos mortos em algum mausoléu silencioso por aí. Funcionou! Nada como a luz para afugentar um morcegão resmungão. Estran! Não? Está! Estran! Está! Pelo cavanhaque de Satã Vossa sereníssima Vampireza está Grávida Lívia? Lara! Parece que uma de nós chegou aqui na hora errada, não é? Só moleque, o que você está fazendo aqui no quarto da minha filha? Larga a bolsa dela! Vamos, larga! Você prefere que eu chame a polícia?